Agora eu vou cantar essa música pra vocês, cantada por Lourenço e Lourival Assino com um X, é o nome dela Quem eu matei, meu nome não sei Assino com um X, meu Deus, não fiz nada Que fome errado, não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Obrigado